Graça e paz da pastora de Cristo, realmente gostaria de agradecer ao Ministério LC21, ao pastor Arthur Filho e à sua esposa Renata, que possui gentilmente o hino fundo musical Filho de Davi. Não esqueça de curtir, comentar, se inscrever e compartilhar com seus amigos, dar um toque no sininho, no canal no Youtube do seu psíquico, eu dou o Carlos Alves. A nossa missão já já fica em Romanos capítulo 12, versículo 9, que diz O amor seja não fingido, aborrecei o mal e apegai-vos ao bem. Vamos ler também em Hebreus capítulo 1, versículo 9. Glória a Deus! Não basta o crente amar a justiça, ele deve também aborrecer o mal. Vemos esse fato claramente na devoção, aleluia, na devoção de Cristo à justiça, e na sua aversão à iniquidade, na sua vida, no seu ministério e na sua morte. Primeiro, a fidelidade de Cristo ao seu Pai, porquanto ele estava na terra conforme ele demonstrou pelo seu amor à justiça, pelo seu amor à justiça, a sua aversão à iniquidade. É a base para Deus ungir o seu Filho. Da mesma maneira, a unção, aleluia, do cristão virá somente à medida que ele se identificar com a atitude do seu Mestre, para com a justiça e a iniquidade. Glória a Deus! Dois, o amor do cristão à justiça e seu ódio ao mal crescerá por dois meios. Crescimento e sincero amor e compaixão por aqueles cujas vidas estão sendo destruídas pelo pecado, por uma sempre crescente união com o nosso Deus e salvador do qual está dito. O temor do Senhor é aborrecer o mal. Glória a Deus! Aleluia! Então, que venhamos meditar nesta palavra, que possamos sermos fiéis ao Senhor Jesus Cristo, aborrecendo sempre o mal, buscando nos santificar a cada dia mais, fazer tudo o que era agradável aos olhos do Senhor. Que o Senhor nos ensine a buscar mais a sua face, com o coração reto na sua presença, sermos sinceros em nossas orações e súplicas. Que o Senhor venha nos abençoar neste dia abundantemente, que a graça e a par do Senhor esteja no seu lar neste dia, em nome de Jesus. Amém e glória a Deus!